Policiais militares de Tubarão, Laguna e Maruí abordaram o veículo na BR-101 na altura do quilômetro 333 em Tubarão. O carro estava sendo perseguido e foi abordado após o reforço do pelotão de patrulhamento tático. No veículo estavam dois homens de Criciúma, que são suspeitos de serem os autores de diversos assaltos que ocorreram a residências em Maruí. De acordo com os policiais, o último crime ocorreu na manhã desta quinta-feira. Os assaltantes teriam furtado em uma casa joias de diversos equipamentos eletrônicos. Durante a abordagem foram encontrados alguns dos objetos com a dupla. Os dois foram encaminhados para a delegacia de polícia de Maruí para prestarem depoimento. Eles vão ser investigados e a polícia suspeita que mais pessoas estejam envolvidas.